O Agenor Tupinambá Ele ficou conhecido na internet após começar a gravar vídeos mostrando a rotina dele com a capivara Filó. Nos vídeos é possível ver que há muito entrosamento entre os dois e que ele cuida muito bem do animal. Os vídeos do Agenor Tupinambá com a capivara Filó atingiram mais de 65 milhões de visualizações. O Agenor vive nesta casa com a sua família. E após a repercussão dos vídeos da capivara, o Ibama multou então em 17 mil reais. Alegando que animal silvestre não é pet. Depois da divulgação dessa multa absurda em cima do rapaz que está cuidando com todo amor e carinho de um animal que se não fosse isso com certeza iria morrer. Diversos famosos saíram em defesa do Agenor e um dos famosos que saiu em defesa do Agenor foi o biólogo Richard Rasmunson. Richard Rasmunson, famoso apresentador do Discovery Channel, Animal Planet, fala com propriedade em defesa do Agenor. Olha só o que ele tem a dizer. Que monstro! Que monstro é esse cara que desafia o ambiente e na sua fazenda convive de forma harmoniosa com uma capivara. Tem que ser, 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 tem que acabar com um cara desse, tem que acabar com um cara desse. Esse é o papel a que se presta onde nós estamos, essa é a página em que nós estamos no meio ambiente no Brasil. Enquanto feiras de venda de animais irregulares continuam todo dia, todo dia, todo dia e todo mundo sabe onde fica. Mas, a gente tem que destruir, vão destruir a vida não só de um cara com uma multa, mas de um animal que deverá ser recolhido, porque não pode ficar com ele, concorda? Se vão multar, tem que tirar. E vão enfiar dentro de um zolacaixa, uma gradezinha dois por dois, que não tem gente, não tem condições econômicas de manter nem o que o bicho come. Porque é isso.